Música Fala galera bonita do vlog Tudo bem com vocês, seus lindos, fervorosos Maravilhosos, coisa bonita Hoje estamos aqui de novo Numa case, né? Não tem lugar pra gravar, vamos gravar aqui Sou filho da puta, né? Bom, vamos lá Teve o de hoje, tô aqui com o Miguel, né? Vamos apresentar Foi o cameraman da primeira review aqui do Mackenzie Prazer, com vida galera Bom Hoje a review eu não sei se tem, eu não sei se não tem Mas a review é do Fumari Spice and Chai Bom O que é a proposta desse fogo? Chai, como todo mundo deve conhecer É aquele É um chá É um chá, né? Da Índia? Uma parada assim É um chá com cafeína na Índia Com algumas especiarias, eu não lembro todas, se quem quiser tá lá no site da Fumari É só entrar lá e conferir, né? É, com cardamom, canela, muito pouquinho de canela e mais algumas coisas Cara, bom, o cheiro Cara, o cheiro, pra mim, na minha opinião, velho, lembra muito o Urchata Tá? Ele tem aquele toque doce É, bem definido Ele é um cheiro doce, mas é suave Ele lembra aquela suavidade do Turkish Coffee Do Urchata Sim, ele parece, o doce dele parece um doce de creme Não é um doce, tipo, indefinido, né? É um doce que parece aquele docinho de creme Não é enjoativo Não é enjoativo e ele tem um toque bem acentuado de canela Bastante Mas tá feio pra caralho Tá feio pra caralho E eu tô sem blusa, né? Tá lá com uma preguiça, eu não vou buscar Mas é um fumo que dá pra você fumar assim, o dia inteiro, se você quiser, que ele não enjoe Pelo menos assim, na minha opinião, eu enjoo fácil de qualquer fumo que seja doce É um fumo doce que dá pra fumar assim, as 100 gramas inteira num dia só que você não vai enjoar É, também acho isso, eu gosto muito de ser fumo Bom, mas antes da consideração final, eu vou falar mais um pouquinho O corte é o padrão da Fumari É aquele corte pequeno, bem triturado, sem bolha grande e melado Ah, caralho, mostra aí, Miguel É um fumo assim, você tem que guardar ele numa sacola sozinha Eu mesmo, ó, só de abrir e fechar já vou ter que lavar a mão Eu lavo a mão, né? Deu um corte aí pra ele lavar a mão É um fumo que se você pegar o fumo de baixo do saquinho e jogar na cabeça Vai subir melasso Vai subir melasso, vai vazar o melasso Mas vai gostoso de qualquer jeito Vai ficar top Bom, vamos lá A fumaça e o gosto A gente tá fumando com três canara, com um alien Eu fiz o fumo bem under, bem longe da domínia Apesar que eu já fumei esse fumo gostoso só com dois canara E abafo o tempo inteiro E abafo o tempo inteiro, mas é um lugar fechado Bom, avisa então o setup Isso vai com a KM Rainbow hoje Tô aqui, acho que é um KM Beast, aquele do John Eu não sei que porra, não vou falar se é KM Beast, se é a porra toda Tô entre o KM Beast e o Coffee, se eu não me engano É uma bosta isso É um KM É um KM Foda-se É Beast É um Beast, vai, foda-se É um Beast Se você tiver errado Você comenta aí eu falando, ó, você é boçal e tá errado Pronto Se tiver certo, você comenta Você é um boçal e tá certo É, você é um boçal e tá certo Não deixa de tirar o boçal, o boçal é assim É a vida, é a vida, né Mas eu quero É a vida Bom É um fumo que não queima fácil A fumaça Tá com uma fumaça bem legal Fumaceira de fumari, velho Não tenho o que falar É... Vê aí, o que você acha da fumaça? Fumaça pra cara A fumari, se eu não me engano Eu tava conversando uma vez pro Fábio Abraço aí pro Fábio Furtado O Júlio César do Arguile Por que não parece o Júlio César do Coelho? Tá no banco, deve estar meio chateado Bom Tava conversando com ele uma vez Melhor que parecia o Sheik É, bem melhor, né? Bom Isso é zoeira a parte Tava falando com ele uma vez E ele falou que o... O Eric, do outro da Three Years É um... Deixa eu te zoar aí Pera um pouquinho que a galera ligou a TV Alta ali Agora ficou difícil de gravar Porque o som da TV Vai ficar meio no meio, né? Ó, dá uma baixada no volume Tá bem, eu vou... Não, pode deixar Pode deixar o corte depois Isso aí é a vida Brincadeirinho, não pode parar Ah, então Tava conversando com o Fábio Pela 15ª vez E ele falou que o Eric, do outro da Three Years É uma das pessoas que revisa Os sabores da Fumari Antes de sair pra venda Ou seja, se a Fumari cria um sabor novo Ele faz a revisão antes de sair Deve ser um trabalho chato Deve ser um trabalho muito chato, né? Muito chato Provavelmente ele deve fazer a review No Fumari Lounge em San Diego Quem quiser entrar no site e ver as fotos Do Fumari Lounge É um lugar... Bom, foda-se Tá me enrolando demais Vamos pro que interessa Papapapá Vamos O que você acha da Fumari Lounge? Já tem um pouco de vento agora, mas... É difícil achar É, a Fumari, pra mim De 0 a 10 9 e meio É, só... Eu acho que o quesito de Fumari Só pede pra Tanger's Porque competir com Tanger's é difícil Mas vamos lá Eu acho que eu daria 10 Eu acho que competir com Tanger's é... 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 É foda-se Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Aí, quer aparecer? Vem cá Vem cá, esse é o alemão E aí senhor, beleza? Esse é o alemão Eu sigo aqui Vamo lá, continua Continua Bom, o gosto, velho É quem tem uma má Não, não, tem que ter um bloco, né? Cara, o gosto é igualzinho cheiro O gosto é igualzinho cheiro O gosto é igualzinho cheiro O gosto também Tem uma lambida no dedo? Olha aí, velho É isso aí É, viu? Fica por aqui Boa Vários acontecimentos aí Várias bostas Vítimos a causar aqui, né? Chegou o corpo do Valdinho Agora... Filma o Valdinho, por favor Filma aqui no dedo Dá uma geral Dá uma geral Dá uma geral no dedo Dá uma arrudada Dá uma geral aí Dá uma geral Olha que bonita Olha que bonita a galera Jogando uma sinuca Vai, vira pra cá agora Não, se puder Se puder, você é que não dá Bom, galera Acho que é isso Nossa, velho Tá difícil A gente tá gravando aqui Faz três anos já, filho Você chegou agora Quem tá falando? Então, Deus também Ele viu 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 Sensacional 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 Bom, galera Vamos chegar lá no meio As palavras do Valdinho Sensacional Fumo recomendadíssimo Eu acho que o próximo Se arrepende Se arrepender Mandar pra gente Me chama lá no inbox Eu compro Foda-se Eu vou ficar devendo no banco Foda-se Eu compro Foda-se Bom, galera Vamos ficar por aqui Aquele abraço pra vocês Se você gostou da review Dá um like aqui no YouTube Comenta As baboseirantes sempre Como sempre Alguém vai estar se inscrevendo Aqui embaixo É, se inscreva no canal Se você gostou da review Que é review como essa Compartilha Acho que é isso Compartilha Dá um like Dá 10 caralho Aguante E compre o fundo Que é não Falou, galera Que é um abraço Valeu Valeu E aí